A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL